Olha a rabiola já, tá olhando? Da hora. O pão do Edson, tamanho da rabiola, gigante. Olha a rapaziada, já aqui ó. Na hora. Tito. César, de boa. Salve, mano. Eu vou levar uma formiga. Formiga Pipas de Mauá. Aqui na Vila Aurora. Rapaziada, formiga aí. E aí, formiga, beleza? Não dá pra ninguém, não. Salve, mano. Beleza? Lógico que não. Só pipa aí, meu filho. Só pipa, né? Olha o Tati. Tati chefeira. Tati tá do mal no réu, hein? Tá zica no réu, hein? Olha o Pipo. Ela tá batendo lá na árvore, ó. Tá lá na árvore, lá. Olha a rabiola. Gigante. Tati. Se inscreva no canal. Creme e marode. Ahahahahaha. Sai mais aqui. Tito. O Dottito tá muito massa O Dottito Longe o Dottito Se inscreva no canal, deixe seu recado E não esqueça o sininho aqui do lado Cléber Maroles Pipa terapia, pipa todo dia Cléber Maroles Uma delinha em penas, o Dottito Não é o cara do morro aqui não É igual coisa ou não? É igual coisa Só isso aí? Só isso aí Vem cá O que perdeu? É golzinho? Era golzinho Fica mesmo, que demorou Demorou pra cortar Os caras só vêm, ameaçam e voltam Ameaçam e voltam É lá de cima Vai lá do morro As ameaças Que vai vir e sai Ameaça e sai São as naves Salve rapaziada É nóis que tá Vai lá do morro Vai lá do morro Vai lá do morro Pode acreditar Vai lá do morro 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 Tá longe Ele tá longe Tá longe Ae Tito Chico Chico Lá Tito Tá aí Tito Não não Tá pensa Tá pensa pra lá Tá lá Tá lá Vai Tito vai que o outro tá protegendo você Cadê a raia Cadê a raia Não vai pegar não Não vai não Ela saiu Tá longe Tá longe do seu Pode puxar Pega a lata ali Pega a lata ali Não Deixa o cara levar Tirar ali Olha a minha parede Traz Traz Dê um espito aí mano Pega a linha Vai 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 Vou sair pegar ali Tô vem cara Não tem linha não Não tem linha não Não tem linha Não tem linha Cato na rabiola Cato na rabiola Do aparato lá É nylon É nylon Ele tá de nylon Cortou 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 Olha que vergonha Tito Solinho vai cortar a raia Tito Vai cortar a raia Puxa pra cortar a raia É Martão Dá um limpo de coro Tá falando Manda de a foda Busca a raia da luz A bosta Beleza Vixe virou mano Olha o verde virando Olha o verde virando Olha o verde virando Olha o verde virando na mão Pessoal Tem que ir Pior que caia ele lá Não falo do outro É difícil Só pedia Só pedia Só pedia Não desce Não desce Não desce Não desce Ele vai pegar a força agora O que fazer Não é pra descer Alguém tá pegando O verde tá pegando o X Olha o verde tá pegando o X Olha o verde virando Outro 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 Esse daqui vem Um é dando a rua de cima Outro lá de trás Nossa Só bateu mano Cê é louco Os caras fizeram um X Um X top olha o dedinho, olha o dedinho fino olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha a cara, olha ela descendo aí acho que ele tá descendo essa menina prendeu rápido a rádio que encanta trazendo em sua bandeira, a boa infância, aquele domingo que a gente sempre vai tomar pela aba ai ó Olha o verde, olha o verde descendo Nossa, ele nem ia bater Nossa, chega! Não, só que a figura que está gravando É com a luz Tanta pipa, quanta pipa que a gente... Aquele do rio que a gente se encontrou Tanta pipa, quanta pipa que a gente... E aí, olha você. Olha o peixe aqui na mão, olha o peixe aqui em cima Cortou, cortou, rodou em cima Olha o peixe aqui em cima, cortei na mão Olha o peixe aqui em cima O que é que está rodando lá? É só chover, olha o peixe aqui em cima Olha o verde ali embaixo O verde cortou, hein? Quer, é divertir, cortou, hein? Perder de ver, to lá embaixo e cortou Vai chover, todo mundo já foi embora, todo mundo já foi. Tchau, tchau.